Você tá gostosinha da companhia anti de luxo Você tá gostosinha da companhia anti de luxo Você tá gostosinha da companhia anti de luxo Ela quer ganhar letrada, ela é puta da favela, na quebrada ela é mó safada Fica de conta então toma peru, toma peru e leitada na cara Acompanhante de luxo Você tá gostosinha da acompanhante de luxo Fica de conta então toma peru, toma peru e leitada na cara Fica de conta então toma peru, toma peru e leitada na cara DJ é Isaquizinho Caralho só lança baba De ponta a ponta na favela é ele, na DJ Gomes, boliche alta DJ é de São Lucas, Margaro de São Paulo Vou colocar no tudo, vou colocar no tudo Você tá gostosinha da acompanhante de luxo Ela quer ganhar letrada, ela é puta da favela, na quebrada ela é mó safada Fica de conta então toma peru, toma peru e leitada na cara Fica de conta então toma peru e leitada na cara DJ é Isaquizinho Caralho só lança baba De ponta a ponta na favela é ele, na DJ Gomes, boliche alta DJ é de São Lucas, Margaro de São Paulo